Ok, fellas. Essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeu Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. No vídeo de hoje, quero falar um pouquinho com vocês sobre esse amplificador valvulado, de seis válvulas na saída, Mach 3000. Esse amplificador chegou até mim com a placa de saída, onde contém as válvulas, o circuito de baias, de tensão de baias, inversora, send-return, a placa estava bastante comprometida. Por uma característica de um problema que tinha tido na fonte, e possivelmente ter passado em outras manutenções para tentar diminuir o ruído dele, a placa estava bastante comprometida. Optei então em fazer uma abordagem tradicional, em toda a parte da saída dele, que foi refazer tudo ponto a ponto. Aqui está a inversora, aqui um lado do push-pull, aqui outro, com três válvulas de cada lado. Optei também em colocar nos catodos de cada uma das válvulas de saída um resistor e um capacitor, de forma a balancear a carga nas válvulas para que elas gastem proporcionalmente. Optei também em refazer aqui a posição onde iria o banco dos capacitores um pouco mais distante do calor. Usando uma placa de fibra, eu consegui separar o banco de capacitores. Dessa maneira, a tendência, por serem capacitores de muito boa qualidade, a tendência de estar um pouco mais distante do calor é durarem muito mais anos. Utilizei também aqui o recurso de, na própria chave de standby, como essa é uma chave bastante robusta, coloquei uma ponte de terminais e o próprio circuito retificador, o próprio full bridge retifier, a própria ponte de diodos aqui. Como o sinal chega até aqui através de um par de fios vindo do transformador de saída na região do HT, a própria chave, como tem dois polos, ela desliga simultaneamente os dois fios, consequentemente isola completamente alta tensão. Coloquei um filtro de interferência EMI em linha aqui, refiz a parte dos fusíveis de proteção com LEDs de sinalização, a inversora também, como eu tinha comentado, e aqui o send return e eu reprojetei ele. Basicamente, esse pré-amplificador, que também foi totalmente revisado, colocado componentes novos, ele é uma cópia do JCM-900 da Marshall, com uma região aqui nesse modelo, onde você tem um booster de graves e médios. Ao pressionar aqui a tecla C do canal C, ele ativa essa região do circuito, que dá um pouco mais de graves e médios. Já alguns colegas já comentaram que o send return do JCM-900 não tem um timbre tão legal, não fica tão interessante. Por quê? Porque na verdade no circuito original ele fica dentro da pré-amplificação, ele não fica antes da saída, antes da inversora, ele fica inserido dentro. Então, de repente, você tem uma timbragem interessante que você consegue com o teu pré, ao enviar isso para o send, no circuito original, passar pelos circuitos de modulação e retornar, parte dessa timbragem definida se perde. Optei em fazer o processo tradicional, utilizando o send return antes da inversora, com o potenciômetro de controle de ganho do send. Dessa forma ficou bastante versátil e com o timbre espetacular. Refi também toda a parte de wiring dele, dos filamentos, uma característica interessante, fica uma dica aí, tá? Grande parte do ruído que vinha desse amplificador, vinha pelo uso de um center tap na parte da afiação dos filamentos. Optei em remover esse center tap do transformador e criar um ram balance, um circuito de balanceamento usando resistores tradicionais. De 100 a 200 ohms é mais do que o suficiente aí para vocês criarem esses ram balances. A distribuição também dos filamentos aqui, como a impedância é baixa nas válvulas de saída, não é necessário trançar os fios. Eu gosto de utilizar esse sistema de barramento aqui, que ele distribui de uma forma bastante interessante a alta quantidade de corrente que é distribuída nessas válvulas. Cada KT88 consome, da fonte, aproximadamente 1.6 amperes. Então, muitas vezes, quando você alimenta saindo dos filamentos ali na primeira válvula e vai ligando ela de forma sequencial, a última válvula costuma ter um pouco menos de tensão do que a primeira. Parte dessa tensão é perdida nos fios. Fazendo aqui um arranjo tradicional de distribuição de balanceamento de carga, garante-se que em todas elas tenha 6.3 volts nos filamentos. Então, é só uma dica aí, principalmente quando você trabalha com esses monstrões aqui que consomem bastante corrente de filamento. O pré, o pré dele também, eu fiz uma pequena mudança ali, ó. Reduzi e fixei melhor os fios aqui com plástico de baixa fusão, né? E optei em fixar esses fios aqui, esses widings um pouco mais curtos, né? Também reduziu bastante o ramming do equipamento. Trancei ali a saída de 8 e 4 ohms que ele usa passando por essa chave. Por aqui volto o negative feedback, passando por um resistor de 100K como no circuito original da Meteoro. No caso do J100-1900 é 50K, que usa aqui de negative feedback, tem um pouco mais de retorno de feedback. Mas optei em manter o circuito original da Meteoro aqui. Dois jacks também, todos fixos, né? Bastante rígido, fica com o uso desse plástico aqui, que eu uso plástico de baixa fusão. Ele permite que você fixe esses componentes aqui. E de certa forma, se precisar depois retirar, se apenas joga algum líquido refrigerante, destaca ele com alicate, isso aí é bastante fácil, né? E é bastante seguro utilizar isso, principalmente para fixar o wiring, fixar conectores, esse tipo de coisa vale a pena. Falando em conectores, uma dica. Soldem logo perto do grounding do conector, quem tiver esse tipo de equipamento, soldem no negativo um pequeno fio e fixem esse fio que você soldou através de um olhão nesse ponto de cá. Remova todos os pontos que você tiver de grounding, só deixe um na entrada, que está aqui, e outro ali, ok? Se tiver algum fio no meio do caminho aí, remova, tá? Algum fio ligando ao grounding. Tanto que aqui, quando vai ser enviado, mesmo com um shield blindado, quando ele vai para a inversora, desculpa, para o send return, do send return volta para a inversora, anota, eu não costumo soldar o shield dele aqui no chassis não, porque você vai ter um ground loop, e vai ter ruído. Então, os pontos de ligação, sempre optem em utilizar shields, né? Os cabos blindados, ligados apenas em um lado no ground, o outro não, o outro deve ficar aberto, senão você pode dar algum tipo de ruído aí na tua configuração, tá? Isso aqui é bastante diferente em áudio da técnica que você utiliza em radiofrequência. São conceitos distintos. Em áudio, pode se tornar um equipamento bastante ruidoso, se você fechar, digamos, um aro, pensa assim, um arco de fio ou de malha no circuito de grounding, ok? Todos os pontos aqui também foram checados, aqui é o único ponto comum, onde vai para o chassis, esse ponto e esse ponto ali da placa de pré, apenas, todo o circuito é isolado dos chassis, exceto nos pontos onde deve. Também não gosto muito de acoplar os catodos das válvulas no chassis, eu prefiro ligar em fios e ir até o ponto unificado do grounding comum. Isso aí costuma evitar oscilações, estalidos, sons estranhos, tá? Se puderem, ligar os grounds dos catodos na saída num ponto comum do chassis é melhor. Ok? Bom, vamos ver se funciona? Vamos fazer o primeiro warm-up dele aqui, ó. Vamos ligar só os filamentos. E vamos ver o resultado. Esse brilho intenso da lâmpada aqui é normal, porque até os filamentos começarem a aquecer, nota que a potência, só de filamento, 94 watts só de filamento. O filamento, quando ele está frio, ele tem uma resistência proporcionalmente menor ao aquecer, ele se torna um pouco maior, então a corrente se torna um pouco menor e, consequentemente, a potência cai. Quando ele estabiliza aqui em 78, 77, já vou ativar a carga nos bancos dos capacitores. Novamente, você vai ver um pulso ali, que é a carga dos capacitores. Pronto, já carregou. E a partir de agora, os capacitores já estão carregados. A lâmpada está num brilho normal, a lâmpada em série, a potência consumida agora está com 77 watts. Vou passar aqui para a full power, potência total, 80, 206. Ele vai começar a reduzir já já e estabilizar por volta de 120 watts. Daqui a pouco começa a subir, que são exatamente as válvulas começando a conduzir. Esse bichão consome, tá? 160, 170 watts de stand-by, sem áudio. O gerador hit-kit aqui, 1 kHz de frequência de áudio, aqui embaixo. 50 milivolts, sinal senoidal com baixo nível de distorção. Numa carga fantasma, com um pequeno indicador ali para dizer a potência. Esses números que vocês vão ver aqui é vezes 100. Portanto, 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem de 100 a 500 watts, aproximados. E o osciloscópio monitorando a qualidade de sinal. Todos os controles aqui eu vou deixar inicialmente no centro, exceto a reverberação. Controle de volume aqui. Ganho do canal A, ganho do canal B. Volume e reverberação do canal A, volume e reverberação do canal B. Normalmente estou no canal A, que é o canal que ele chama de clean. E vamos subir aqui lentamente o controle de ganho e analisar ali, entre o wattímetro que está ali embaixo e o osciloscópio, a qualidade do áudio gerado. Nesse momento estou com quase 100 watts, 200, 300, já com distorção, tá? Uma boa distorção. Nesse momento 350, 350 watts. 350 watts no canal A, vamos comutar para o canal B e subir também. Ele sobe mais rápido, né? Porque o canal, aquele crank dele vem mais rápido. Está lá, aproximando de 300 watts com essa qualidade de sinal aqui, tá? Dá uma shapeada melhor aqui. E subir um pouco o drive. E é isso que a gente tem. Subindo aqui o controle de volume, né? Do canal B. Batendo, beliscando lá os 400 watts em sinal saturado. É um tremendo monstrão, né gente? Isso aqui batendo 300, 400 watts em 6KT88. Corrente de consumo está bem baixa, tá? Deixei propositalmente o bias um pouco mais frio do que o natural que a gente usa para preservar a vida dessas válvulas. E mesmo assim, olha, a gente já tem um sinal com baixa distorção até aproximadamente... Esse joelhinho aqui que eu deixei é proposital, tá? Esse joelhinho aqui é exatamente o que eu deixei um pouquinho abaixo. Ele já está aproximadamente 70%, 60% de dissipação do conjunto. Normalmente em push, em classe AB, push, pull, a gente usa 70, 75. Eu deixei propositadamente um pouquinho mais baixo para preservar a vida dessas válvulas. Porque sinceramente aqui, 200 watts, o coice é tão alto que não dá para se preocupar tanto não. Eu vou notar só o momento que ele clipa a parte de cima da senoide aqui, ó. Assume que ele começou a distorcer. Então aqui ele realmente está começando a distorcer com 250 watts, tá? Subindo aqui, belisca os 400 watts. Em baixa frequência, vamos ver como fica? Passar para 100 hertz aqui, ó. Tem um bom sinal também. Sinal bastante íntegro ali, bastante forte. Uns 200 watts. Sinal bastante razoável. Minha carga fantasma começou a soltar fumaça, meu resistor aqui de carga, já abaixei. E é isso. Antes que eu derrube o disjuntor aqui do meu apartamento, eu só vou dar uma beliscada para você ver o pulso de carga aqui na rede, tá? Deixa eu passar aqui para o canal clean dele, né? Passar o volume para cá e subir momentaneamente, ó. Passar para 1 kHz. Batendo quase 620 watts de consumo de energia. É, esse bichão aqui consome, viu? E faz barulho. Tá ok, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Parabéns, Ian, o dono do amplificador. Ficou absolutamente sensacional o seu amplificador. É outro equipamento. Agora realmente vai dar para incomodar os vizinhos aí, tá bom? Forte abraço, Ian. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Forte abraço. Forte abraço, Ian. Forte abraço, Ian. Forte abraço, Ian. Obrigado.